Em primeiro lugar, o desafiador, este é Deathrider! De quem não vir espana os mundos da Brasil, nesta infância, vem Deathrider, desafiante deste combate. Reconheçam, reconheçam! Este cara é muito bom lutador, o Marcos Amaral, eu conheço o seu trabalho, a gente já viu muitas lutas dele aqui. A parada é dura aí, não sei aí quem é o seu aniversário, mas vocês vão ferrar aí, mas... Este é o tipo de cara também que bate até amanhã por causa de misturas aí. Aí, Deathrider! Olha que tatuagem nova! A mesma! A mesma? É! É a receita da torta de maçã. A gente já vai acompanhar a receita. Gastrônomo, Deathrider! É verdade! Pois é! Olha a luz! Viu? A receita! O detalhe ali nas costelas do Deathrider... Logos, meio, farinha... Bater bem, somar a massa... É isso! Tudo aqui no procedimento. É incrível! É incrível! Folhinho de vovó! Que delícia! É bom! E o seu adversário! Este é... O Aniquilador! Tanti! Ele que é o campeão! Senhoras e senhores, recebam ele! O Aniquilador! O Aniquilador! Tanti! Vem chegando! E aí, Renato Dias! É aquele... Eu sempre falo... Eu sempre falo... Esse Dante é um dos mais perigosos que tem aqui! Fala bem! O Aniquilador! Ele é grande! Ele é forte! Olha o Deathrider! Que se cuide, meu amigo! Pode ser o maior desafio da vida dele! E além disso, é o atual campeão brasileiro da VWF! Pois é! O Dante que tem uma carreira já longeva aqui no universo da TWF! Coloca agora o seu cinturão em disputa contra Deathrider! E aí, meu querido Renato? Ah! Você ousa fazer alguma aposta? Olha, bicho! Eu... Fica difícil conhecer os dois jogadores, mas eu acredito mais no tanto! Será? Será? Eu acredito mais no Dante pelo tamanho, pelo peso! E você... A gente sabe que ele bate bem! O juiz tá ali mostrando aquele cinturão que ele tá louco pra pegar ali o Deathrider! Mas pra tomar esse cinturão do Dante, vai ter que bater muito nele! Olha, eu aposto no vencedor! Você aposta... É óbvio! Pronto! Tá bom! É prático, fácil! Fácil! É! Gostei! Isso! Não vai ter que bater! É! Então, pra você meu amiguinho que tá em casa, você que tá com o controle é seu! Esse cinturão está em jogo valendo o título do brasileiro da TWF! é muita coragem a molecada adora o nosso padrão a galera gosta, a galera me para em rua, pergunta, quer ir lá vem aqui, estamos hoje na Água Rasa, na zona leste de São Paulo no bairro da Água Rasa, no clube recreativo, 7 de setembro olha aí, que legal, vamos lá pra cima eu pensando que a única pessoa que parava você no meio da rua era o delegado que isso, olha assim vamos lá pra cima, quero ver agora o bicho vai pegar, foi pro clichê primeiro golpe aplicado é esse daí, olha vai pro clichê, leve forças pra você meu amigo, quem é que é mais forte aí, né, Marquinhos? eu, de enquanto a sua aposta tá certa na força bruta, o Dante tá matando a pau vamos lá, agora que eu quero ver ele ele é revoltado, ele é nervoso olha a cara da garotada olha aí, famílias e entenas aqui, assistindo ao nosso programa foi pro clichê novamente, aí é difícil pra você aí, ó, eu tô falando bicho, joga com uma facilidade ali, você vendo, não parece que ele ainda tá fazendo força é o que eu falei pra você, ele é muito forte ele é grande, ele é pesado tá entendendo? o Death Rider, ele tem uma habilidade muito grande se ele conseguir fazer o trabalho que ele sabe fazer os golpes que eles aplicam aqui nos seus oponentes quando vem aqui, olha mas agora ele vai pro estrangulamento pegou por baixo, olha o que ele faz olha isso, tentando ali, estrangulando ali apertando o pescoço do Dante mas olha o Dante, já saiu dali tomou um encontrão agora ele bateu bem bateu bem, acertou ali no close line vem pra sequência de socos pode ser, quem sabe, um gol de dentro pro Death olha lá, tá atordoado agora pegou naquela perna dele que ele sente sempre que alguém bate nessa perna dele tomou um pontapé agora pegou na pontapé do queijo ele chama a galera pro lado dele outro pontapé derruba o Dante ali, olha o que já ficou ferrado pra ele, hein? campeão agora em apuros nesse começo de combate Death Rider mostrando a sua determinação como desafiante pelo cinturão olha lá, tá tentando ali, olha o tapão que ele dá, hein? olha, se eu fosse ele eu não faria isso, hein? olha a cara do Dante você pode se arrepender por isso, rapaz o Dante, olha olha a cara do Dante olhando pra ele, Martinho dá uma olhada não gostou nenhum olha isso olha a pancada que tomou agora, hein? sendo pisoteado ele bem pra cima com aquele solado 44 olha o que ele faz bate pra valer agora vai pegar a fúria do Dante, hein? mereceu agora o Dante pistolou o Renato isso é um inferno de Dante caindo aqui no ringue da verdade olha, pisou na coluna jogou aquele peso ele deve ter aproximadamente mais de 100 quilos ali jogou pra cima dele vem pisando, vem chutando ele é maldoso, na verdade, olha e tenta se arrastar com as cordas ali, olha olha o Death Rider mas tá difícil olha que queda penicosa aqui, olha passou raspando o mastro aqui do ringue violentíssimo arremesso do aniquilador Dante foi com tudo pra fora depois de te chocar ali no corner do Death Rider e ele vem descendo ele vai embaixo do ringue ele vai vir buscando aqui embaixo olha a galera aí, toda contente com essa gravada olha lá, olha lá ele vem aqui no chão duro, olha sendo, você viu a joelhada que ele deu e agora ele sobe em cima, olha o que ele faz bota ali mais de 110 quilos em cima e com outro pé ele pisa na boca do estômago dele vai comer cereal com leite vai, vai, por muito tempo essa me quebrou essa o português me quebrou meu objetivo foi conseguido vai comer cereal com leite e agora mais um pouquinho olha lá, outro pisado acabou no estômago não é brincadeira não olha a galera que bonito ginásio completamente lotado ginásio 7 de setembro aqui na água rasa olha a garotada aí, Marcão um verdadeiro tempo histórico pra história da luta livre nacional a significância que tem isso daqui opa, o Dante se deu mal agora, hein ele bateu ali no mastro ficou atordoado agora o Death Rider tem que aproveitar tem que ir pra cima dele cuidado aí, garotada cuidado com os garotos aí, olha a garotada vai pra cima querendo dar aquele chutinho quem não, quem não quem não montou o Dante não é verdade? o pessoal fica com raiva dele fica louco da vida com ele mas o Death Rider saiu bem porque o Dante bateu a cabeça naquele córner ali e ali ele ferro e olha o que ele faz ele vai subindo aqui na parte mais alta do ring e ele vai pular a bola em cheio em cheio pegou ele ali agora olha ele chama a galera pro lado dele vai pedindo aí os aplausos da galera o incentivo da galera olha o que ele vai faz aquela puxa bonita vai pra cima do Dante de novo meteu os dois pés ali no peito dele olha atordoado agora o Dante tentou chutar por cima se defender da burrada agora ele vai batendo naquela cotovelada vai pegando ali no pescoço olha rapaz olha o que ele fez por isso ele é o campeão o gigante tava desmanchando tava desabando o gigante desabou tá aqui do lado e aí agora você tá vendo a situação o Dante soube aproveitar a oportunidade olha esse olha esse você liga em casa olha o pisão que ele deu na cabeça dele foi maldoso demais olha lá e eu sei encontrar esse cara na rua mudo de calçada bicho ah não esse cara é muito perigoso você é louco rapaz não se mete com ele não hein é um cara legal é legal super ele é bem legal bem legal bomzinho pra caramba vai lá olha a cara da garotada olha a cara da garotada assistindo isso ele tem cara de quem gosta de dançar no bom não sei o que é isso é tem olha lá olha o que ele faz olha como ele é maldoso olha olha o Death Rider tentando sair dali por baixo ali batendo agora dali isso olha a marretada que ele deu nas costas olha eu não sei se o Dante gosta de dançar mas quem tá dançando nessa é o Death Rider com certeza tá apanhando impiedosamente olha isso tá atordoado ali agora olha lá olha no alto da cabeça de vários golpes perdeu o rumo de casa o Death Rider conseguiu sair e agora ele veio aquele chute bonito por cima conseguiu pegar no Dante mas agora DJ Gabi Jardim você tá goçando dessa luta tá atordoado olha lá é só falar hein Marcos pois é meteu o pé ali ele de calçadinhos consegue erguer o pé daquela altura e não rasgou a calça dele pois é tem prática ali o Dante opa passou no vazio agora ele saiu na hora exata ali porque se cai com esse peso em cima do Death Rider ele tava tava em maus lençóis mas ele vem lhe mantando olha lá passou de novo olha o Dante você percebe os lutadores vão ficando acolhento você não é que tá curtindo em casa não tem longo não a luta que começa e vai até o final esse cara não bebe nem água aqui Marcos pois é a um diônico meu querido Renato o famoso bola pro mato que o jogo é de campeonato é cinturão brasileiro em jogo não é brincadeira não os dois lutadores bastante ofegantes o Dante também olha eu tô sentindo o Dante ali atordoado não sei não se eu vou perder as minhas é tá difícil pro Dante tá conseguindo reagir bem ali o Death Rider desde São Paulo Brasil pra todo mundo isso é que é que é que é que é que é até ir na nova palhoça Santa Catarina partiu pra cima de novo o Death Rider vamos tem que tentar agora imobilizar jogar pro chão fechar bater fazer ele bater você levar esse cinturão aí ele tá com esse meio cinturão na mão pois é mas tá se segurando o Dante ali vem na cotovelada pra quem sabe mudar o jogo o Renato não 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 ai não aniquilando a oportunidade de Death Rider de ser o novo campeão brasileiro você viu a queda de trosta uma queda duríssima ali pro Death Rider desnorteado no centro do ringue isso deve doer demais vocês conhecem aquela música Hit Me Baby One More Time? Britney Spears conheço por falar em Britney sabe o que vem aí? é imagina você para mim vem aí o Spear tentou o Spear ele saiu é o golpe preferido que ele consegue terminar com seus aniversários é Spear é isso mesmo olha isso olha o Devil ele aguentou levantar esse peso exploder suplex como pode? olha agora que ele está tentando fazer o que ele vai fazer? o que vai fazer o Death Rider? será? não ele vai subindo na parte mais alta do ringue ele pede o incentivo o abraço da galera e a galera está com ele 38 olha isso para assistir em casa o Marcos Amaral o nosso comentarista na noite de hoje aqui olha Marcos explica para a galera que está em casa por que? por que? como é que ele escapou? por que? como é que foi? exatamente para você fechar o adversário tem que ter a vantagem em 3 segundos peraí peraí já se afalo peraí agora não sei não se ele for tampou o peso dele para cima ele vai acabar o combate ele está sentindo a coluna ele está sentindo aquela coluna bateu as costas partiu para cima tomou ali o encontrou pegou de joelho dele olha lá o que ele vai fazer de novo tentou agora chutar por cima se saiu ali do golpe o Dante olha o que ele faz o que ele vai fazer? não chato aí não aí acabou aí não tem jeito ele está tremendo olha as mãos dele ele mostra as mãos ali olha ele falou agora acabam com ele e a coisa está feia para ele porque a queda foi alta hein Marcos queda alta queda duríssima ali da posição argentina foi arremessado de rosto no tablado está só esperando que o The Frider se levante agora é agora é agora é agora Spiers Spiers agora sim pode ser final vai acabar com a batalha 1,2,3 termina o combate o vencedor dessa luta e ainda campeão brasileiro da BWF o aniquilador Dante e para receber o cinturão a nossa vereadora a nossa madrinha do Telecad Edir Salles levantando a mão dele o vereador mostrando que é o vencedor que está válido e agora a nossa vereadora a nossa madrinha da BWF é a madrinha do Telecad cuidado com ele a nossa vereadora eleita Edir Salles cuidado com ele ele tem cara de mal ela está assustada puja daí puja daí por favor cuidado puja puja aí merece mascaria mas respeito a galera não está gostando a vereadora não tem nada com isso enquanto vemos no repeteco a forma como o Dante continua campeão olha esse exploder sem dó nem piedade Death Rider tentou ele tentou deu tudo tudo mas no final não deu olha essa giratória que ele fez bonito você está vendo em casa mas olha aí aí meu amigo aí a hora que ele jogou mas ainda teve a reviravolta ali que ele conseguiu pular lá do terceiro andar com aqueles dois pés mas agora olha o que ele faz agora olha é aí olha é aí aí é o tal do Spears Britney Spears Spears olha lá o juiz abre e aí ae o Obrigado.